Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Na tarde da última terça-feira, dia 27, em operação realizada no pátio da sede da Prefeitura, fiscais da 26ª Zona Eleitoral apreenderam um automóvel Gol, placa LMU 9F47, com propaganda eleitoral do candidato a vereador e ex-secretário municipal de atenção hospitalar, Éder Carpe dos Santos, mais conhecido como Ceará, do partido PSD. Responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral no município, o juiz Marcelo Vilas determinou a operação de busca e apreensão para confirmar o uso do veículo oficial na campanha eleitoral e também elucidar o real vínculo de propriedade do automóvel com o governo municipal. Ceará poderá responder por abuso de poder político, por uso da máquina pública e está sujeito à cassação do registro de candidatura. De acordo com o TRE, o veículo havia sido doado à Prefeitura pelo Hospital Serrano, embora a transferência ainda não tenha sido formalmente concretizada. Ainda segundo o TRE, o veículo era visto habitualmente na sede do município. O órgão informou que com o início da pandemia, em março, o automóvel foi redirecionado para a Secretaria Municipal de Saúde. Entretanto, o veículo oficial vinha sendo utilizado na campanha eleitoral pelo chefe do Departamento de Transporte, Kelvin Denberg Grip, que apoia a candidatura de Ceará. Kelvin Grip poderá responder à ação por conduta vedada a agente público, que prevê pena de multa e também inelegibilidade por oito anos. A equipe de fiscalização do TRE do Rio de Janeiro foi acionada a partir de denúncia anônima feita ao Ministério Público Eleitoral, de que o veículo oficial era usado para transportar panfletos, santinhos e o material de campanha do candidato Ceará. A promotora de justiça da 26ª Zona Eleitoral de Nova Friburgo, Letícia Martins Galiez, formulou então o pedido de busca e apreensão, em que afirmava que os próprios fiscais da 26ª Zona já haviam suspeitado do uso irregular do carro, que sempre estava estacionado no pátio da Prefeitura. Em nota, o candidato informou que o material estava dentro da mochila do funcionário e que não houve uso da máquina pública para fins de campanha eleitoral. Já a Prefeitura informou também em nota que refudia esse tipo de ação, e vai apurar internamente o fato para tomar as medidas cabíveis. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058.